Eu vou dizer o senhor, está tudo ali, ó. Já tem um biscoito ali. Tem um saco de biscoito ali, não fui eu não, véi. Vou sair, hoje é tudo que eu tenho. Olha, até a folha que caía, você que apoiado. Veja só ali, ó. Eu quero cinco horas da tarde, tudo limpinho, ajeitadinho, organizado. Não quero nem saber o que se... Não quero saber nada não, basta para... Essa é a bicha seu. Hoje é tudo que serve seu, basta para lá. Basta para o que? Eu vou almoçar. Não, não é hora de almoçar, não. Vamos almoçar, lá para as duas horas da tarde. Não, não. Bora, bora, bora. Aí, limpei tudo. Olha aqui, ó. Olha aqui, tem a ver? Olha aqui. Olha aqui. Agora se eu ver isso aqui sujo, vovô. Se eu ver isso aqui cheio de sujeira, como você está fazendo. Vem, vem. Vem, onde é que a gente filma, não é aqui? Seu salviço, é para limpar, não é para reclamar não. Você está aqui para limpar, não é para reclamar não. Para reclamar, quem fala é com siqueiras unhas. É quem gosta de reclamar. Está vendo? Agora eu não vou... Siqueirinha. Viu? Eu tirei as sujeiras, agora... Agora, caixa d'água velha, zorba cagada, isso tudo do senhor. É para você lavar, você é minha zorba? Eu vou botar para você lavar. Eu vou fazer uma coisa aí, bora, bora, bora para limpar a lavar. Não, espera aí, calma, deixa eu perguntar, deixa eu falar com o seu negócio. Eu tenho o direito de almoçar, se minha mulher estivesse aqui, eu ia estar almoçando. Ah, mas ela não está, você vai se lascar. Eu não quero nem saber. Ei, espera aí. Tem um negocinho, a gente está com muito queixão. Só de uma coisa, bora trabalhar. Bora, 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 bora. Que eu não gosto de conversa. Apanha logo esse lixo aí que está no chão. Apanha, apanha, apanha o negócio do seu rapaz. Mas rapaz, é por isso que eu venho com o cacete desse sapato. Joga o biscoito no biscoito, joga o biscoito no chão. Vou limpar o mato ali. Olha, olha. Me dê um gola aí, vovô. É vovô, é mola. Peguei a enxada. Vovô, agora não tem como eu segurar aqui não. Ah. Porque, segura aqui, bota a mão aqui. Isso. Lá, toma ver. Bora. Que é mola, ele está pensando que é o quê? É, bora aí, eu quero você acabando mesmo. Entendeu? Para. Para. Poxa, aqui é muito fácil, vovô. É. Está achando é bom, não é? Está facitinho. Porque, isso aqui é o seguinte, isso é pé de mamão. Isso é pé de mamão. É. Aí, no que é fácil tirar, porque isso não está no chão mesmo não. Bora, bora, deixa conversar merda e vamos trabalhar. Bora, 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 bora. Conversando muita merda e serviço, nada. Uma hora dessa ainda quer, já quer comer. Meio dia. Vai ter que almoçar, vovô. Pitoco, chega Pitoco. Chega Pitoco. Sai Pitoco. Pitoco, Pitoco, mamão. Tira Pitoco aí, senão machuca Pitoco. Vai falar Pitoco. Pitoco. Sai Pitoco, chega. Toma. Chega. Chega, velho. Chega. Pega. Está vendo, velho, como é fácil? É, muito bem. Isso é pé de mamão. É pé de mamão. Isso é uma... Sai daí Pitoco, sai. Sai daí Pitoco, senão vai levar em tubos. Está vendo, velho? Não, que bem. Arrocha o nó. Está vendo? Se ligasse? Pronto, estou ligado. Bora. É bom eu ficar descalço, mané. Hã? É bom para eu ficar descalço. É muita formiga aqui que tem vidro, velho. É o que me patou com formiga. Eu quero que a formiga te moeda mesmo. Quanto mais formiga te moeda que eu acho bonito. Basta ir embora. Vou puxar daqui, né? Tira dali, tudinho. Olha. Tudo bem. Diz que eu vou tirar o carro, vovô. Por que? Por causa da poeira no carro. Tem nada não. Depois você lava o carro. Tem água aí. Apaga aquela luz, por favor. Olha a luz acesa, uma hora dessa. Depois reclama quando está a conta de luz, cara. Deixa eu pegar a chave ali do carro. Não, depois você puxa. Não? Bora, mano. Passa o serviço. Olha, vem ver aqui, vem ver. Sai pitoco, sai pitoco. Não deixa pitoco. Vem, 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 vem. Aqui, olha. Estou dizendo ao senhor, é um formigueiro triste. Vá. O problema é seu. Se lasca para lá. Peça perdão ao seu Santa Cruz. Vem apostar com o Santa Cruz. Depois dá para outra aposta. Vê se? Depois nós vamos fazer uma aposta para pintar a tua, pintar a minha casa e a tua. Vê se? Ah, pode que estiver assim. Muito bem. Olha. Olha, tu está doido? Puxa o carro. Desliga um pouquinho aqui por causa da bateria. Que eu não sei mexer nisso não. Deixa eu ver. É bronca. Estou dizendo, galera, não é difícil não. Puxar esse mato não. Esse mato é fácil. É. A bronca aqui ele fica... As formigas, né? As formigas, eu estou aqui. Chega todo, velho. Ah, tá. Hein? Água boa. Eu gosto de água com água. Dá um golinho d'água lá dentro, vovô. Se não você fica muito preguiçoso. Está vendo, né, galera? Nem água ele quer me dar. Isso aí, isso é trabalho escravo. Trabalho escravo, não. O serviço... Não tinha nada de contato. Cheio de formigas, vai aí. Não tinha nada de contato com água. Ó. Tem nada de contato. Bola, meu amigo. Meu amigo, você não tem noção, não. Não tem noção, não. Quer juntar aqui. Ainda falta esse pedaço aqui. Eu comecei a tirar. Mas fui logo para o outro. Ó. Aqui. Ainda falta, né? Dar o talento, tirar aqui as coisas. Descansar o almoço. Começar de novo. Até o pé aqui foi embora também. Porque estava em cima do telhado. Cheio de formigueiro. E para liberar o pé de manga, crescer mais um pouquinho aqui. Esse é pé de arueira. Juntando ali para depois... Formiga, velho. De um geral. É bronca, papai. É bronca. Quatro e pouca da tarde. Fiz o que eu pude. Está muito sujo. É verdade. Ele ali, ó. Com ferina. Ó. Do fiscal. Ajudar não, hum? Oi, Sr. Gênero. Lá de lá, como é que está? Olhando aí que o fiscal sou eu. Eu imaginei 143 meninos. 143 meninos que estão aí. Fiscalizando. Menino e menino aí. Dor nas costas da molecha hoje. Olha, vovô. Hoje é o senhor. Se quiser fazer a porta, eu estou aí, viu? Eu perdi uns 30 quilos hoje. Olha o saquinho aí. Ah, estou bem. Muito bem. Muito bem. Está certo? Isso aí, é. Olha. E o braço todo sujo. Ah, vovô. Isso é bom porque emagrece, mané. Isso aí é bom demais para a tua pessoa. Deixa eu filmar aqui tudo. Isso aí, rapaz. Eu estou todo limpinho aqui, olha. É, vovô. Filma aí eu aqui. 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 Rapaz, está todo desmantelado. É, vovô. É a vida. Eu acho bonito tudo assim, hein? É. Sujo. Tá. E... E... Não ganhei água. Não, para que água? Oxi. Eu bebi água hoje. Água engorda. Eu bebi. Eu bebi. Eu vou ser sério com a galera aí. Olha para cá. Olha para cá. Olha para aí. Olha para aí. Bebi hoje. Se muito eu bebi hoje. Muito eu bebi hoje. Foi de manhã quando minha mulher trouxe uma tapioca para mim. E eu tomei um gole d'água forçado. Aí ele fica bebendo água o tempo todo na minha frente. Claro. Com gás. Eu gosto mais dela com gás. Vou fazer um negócio ao senhor. Chega. Basta. Não tem mais aposta. Quando você quiser aposta, meu filho. Pode chamar o velho aí que o velho está aí. Não tem mais aposta. É. Tudo feito. Tudo bonitinho. O terreno do velho está tudo bonitinho. É. Tudo direitinho. Muito bem. Eu só não vou botar isso aqui agora vovô para fora. Não o que? Porque o carro do lixo só passa amanhã de manhã. Só passa. Não amanhã não. Amanhã é domingo não passa não. Só passa terça-feira. Terça-feira né. Está aí. Ainda tem serviço. Terça-feira tem serviço para você botar isso para fora viu. Entendeu? Eu boto. Entendeu? Isso é nenhum vovô. Aham. Tem tem. Depois que eu fiz hoje vovô. Eu posso fazer o senhor. Deu quantos sacos? Dois, quatro, seis. Olha lá. Deixa eu ver. Eu vou até conferir aqui. Olha. Olha. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois sacos. Vinte e dois sacos. Vinte e dois sacos. Aqui. Muito bem. Ainda tem ali o restinho. Vim, como é que está por ali? Olha ali. Quer ver? Está todo limpo. Tem um pedacinho ali. Bota ali para ver. Bota ali. Tem coisa aqui ainda vovô que eu estou limpando. É porque não deu não. Vem. Vem para cá. Vem para cá. Aqui eu vou mostrar tudo. Não, ainda. Você dormi? Faltou saco vovô. Ah, foi né. Foi. Espera aí. Eu vou buscar ali para você. Muito bem. Olha o estado. Está na medida. Está assim. Mas menino. Tem água aí e depois tu toma banho. Mas eu limpei. Até o pé de aroeira eu limpei. Muito bem. Está tudo bem o bananitinho. Oi. Para quando eu gosto de ficar inicializando, conversando, atendo pato. Olha. Aqui e você? Eu vou. Eu vou. Mas isso aqui é porque faltou saco. Porque esse saco, esse tipo, esse matinho daqui, como muito ali. Aí não... Faltou. Está vendo tudo limpinho. Olha. Ficou bacana. Está vendo? Tudo bem. Passasse quanto tempo de fiscal em obra, vei? Trabalhasse quanto tempo? Passei 13 em uma. 11 em outra. Dá quanto? 13 com 11 dá 24. Passei duas na outra. Pronto vovô. Está tudo pronto, viu? Pronto. Aí galera. Estamos juntos aí. Nunca mais eu faço apostas com esse coroa, que isso é mandiguento e sabe das mandingas. É porque você sabe que quando você quiser apostar, você me chama aí. Está bom vovô. Olha aí. Eu vou tomar um banho agora, viu? Passa embora. Agora isso aí eu posso deixar aí, né? De manhã eu apanho isso aí ou segunda-feira, viu? Amanhã. Pronto. Está bom. Amanhã é domingo. Eu ainda vou te dar uma chancezinha. Vê se... Até meio dia ainda. Ei vovô, estou com a dor nas costas vovô. Tu não tem noção, vei. Dá para tu terminar amanhã de manhã. É qualquer coisa. Vê se... Tu não tem noção a dor que eu estou aqui nas costas. Vou ali na padaria da senhora ali. Isso. Eu tenho meu amigo Gilson. E vou... Vou comprar mais um... Mais um... Só que dá para terminar. Olha, eu vou dizer ao senhor. Eu... Eu limpando aqui. Tinha coisa que eu tinha perdido. Eu achei até um bode. Que eu me lembrei do senhor, senhor. Um bode? Um bode? Que lembra até um bode. O cu do bode. É. É o... É o sapato. É o sapato. É o sapato. É o sapato. É o sapato.